Olá, Deus abençoe a sua vida, se liga, você está no canal do GIGO, o melhor canal de promoções do Brasil, é isso aí, te convidamos a se inscrever, ativar o sininho e deixa seu like, vai não custar nada, venha fazer parte desse projeto, ajudamos a você a encontrar o melhor preço do mercado, Twitter e Discord vão estar na descrição, nessas plataformas surgem primeiras promoções. Agradeço a vocês por ter os 30 mil inscritos, por honra e glória do Senhor Jesus, agradeço a Deus e a cada um de vocês por essa meta, vai ter live, vai ter sorteio, vai ter promoções que nós vamos marcar em breve para vocês. Fechamos mais um sorteio com a NFL, agradecemos o Johnny pela confiança e assim como os parceiros, agora o CM Dias abraçou o nosso projeto, o CM está com quase 100 mil inscritos, assim como o nosso parceiro Yuri Rangel que já está nos ajudando com mais de 50 mil inscritos. Nesse sorteio, como é que vai funcionar? Batendo 20 mil na NFL, a gente vai sortear o primeiro PC Gamer, batendo 30 mil, a gente vai sortear o segundo PC Gamer, então assim que bater a meta, nós vamos marcar a live, o link para participar do sorteio vai estar aí na descrição, não dá mole não. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco das promoções que ainda estão vigentes, beleza? Isso aí, cara, aqui na Terabyte a gente está aqui nessa manhã dessa terça-feira, é isso aí, um abraço Foflito, um abraço Tiozão, tamo junto. A gente está aqui, cara, com o Kit Upgrade do Atlon 3000 mais a Fox A320, né? 7,49, 7,49 no Atlon 3000G mais a A320. Bom, você pode pesquisar, o Atlon 3000G no mercado hoje está na faixa de 500 reais, só ele. Você pode pesquisar, varia um pouquinho o preço de empresa a empresa, ele está flutuando entre 450 e 550 reais, você acha Atlon 3000, a média deles de preço está 500 reais. O 2200G e o 3200G sumiram no mercado, o 2400G está na faixa de 1.200, então os preços estão muito ruins, porque existe agora uma escassez desses processadores com gráfico integrado, que a gente chama de APU. As APUs da AMD entraram em escassez por conta das placas de vídeo, uma coisa acaba puxando a outra. Então, o que acontece? A média hoje desse CPU é 500 reais, então quando você pega um kit dele por 750, é como se você estivesse pagando na placa-mã em 250 reais. Essa placa da Fox é interessante quando a gente observa a estrutura dela de VRM, é uma mais duas, e é bem alinhado, dá até para colocar um dissipador ali no VRM, interessante. Porque tem placa que é toda avacalhada, a distribuição ali do MOSFET, do VRM. Então, cara, apesar que é uma marca que a gente não tem, é uma marca que não tem um peso muito grande, mas assim, você tem a garantia e a segurança da terabyte, isso conta muito. Suporte que a terabyte vai te dar nesse produto de garantia. O RMA da terabyte é um dos melhores do Brasil, então vale a pena sim. A BIOS dela, que eu fiquei sabendo, dedica 2GB para o gráfico integrado. E 2GB já está bom, cara, não está ruim. Aquele kit com a ASUS, infelizmente, acabou. Então, quem bobeou e não comprou, agora tem essa opção da A320 da Fox, que não é ruim, não. Então, não é ruim, não, tá? É uma A320 básica, mas está valendo, cara. É tipo assim, para quem vai montar um PC, um custo-benefício. Agora, ela tem, parece, M2, está vendo essa pinagem aqui? Essa pinagem de M2, de NVMe, está vendo? Interessante. Está aí para você, um preço, sim, muito bom mesmo. Realmente, um preço de promoção. A terabyte colocou esse preço semana passada, a gente anunciou bastante essas placas e acabou. Agora, ela deixou só esse kit em promoção, tá? Então, para quem vai montar um PC modesto, baixo custo, não pode gastar muito, está sendo uma boa opção montar o Atom 3000G mais essa A320. Ela suporta até mesmo a geração 3000. Já vem atualizada porque o lote é novo. O que acontece? Nessa placa, você pode, sim, colocar futuramente um 3.600. A gente recomenda para A320, Ryzen 3 e Ryzen 5. Então, essa placa, ela suporta, tá? 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600. 2.600, 3.100, 3.300, 3.500 e 3.600. Então, são esses CPUs que são indicados para esse tipo de placa que você vai rodar sem nenhum transtorno. E você pode colocar, é lógico, as APUs da AMD, até o 3.400. Você pode colocar aí o Atom 3000, obviamente, o Atom 200GE. Você pode colocar o 2.200, o 2.400, o 3.200 e o 3.400. Mas, assim, o 3.600 hoje é um processador muito bom. Muito bom mesmo. Então, quem compra esse kit, não está de tudo, não está tão ruim assim. Eu já expliquei sobre o Atom 3000. Ele é um dual core. Ele é dois núcleos, apenas quatro threads. Então, é um processador bem limitado. Então, a gente não recomenda, por exemplo, COD, Battlefield. É complicado. Pode até rodar, cara, mas vai ser ruim a experiência. Porque esses jogos são muito pesados para esse CPU. E o gráfico integrado nele só tem apenas três núcleos, né? É Vega 3. Então, fica difícil. Fica difícil de você casar ali, entendeu? Colocar ali um jogo muito pesado. Mas, assim, o Fifinha vai rodar, entendeu? O PES vai rodar. Vai rodar meio assim, engasgando, mas roda o PES. Agora, LOL vai rodar bacana. Dota roda bacana. O CS vai rodar bacana. Entendeu? O Valorant vai rodar. O Fortnite vai rodar dando algumas engasgadas. O Fortnite vai ter um modo de desempenho que meio que dá uma compensada. Dá para jogar. Jogos mais leves da geração ali do PS3, o 360 vão rodar. Você pode rodar nessa máquina que você vai montar com o Atom 3000G. Os jogos da Nintendo via emulador. Então, assim, dá sim para jogar alguma coisa, para fazer alguma coisa, tá? Dá para quebrar um galho com esse Atom 3000G, principalmente nesse momento de escassez. E se você levar com consideração, a gente estava achando, cara, 2.200G por R$ 800. Só o processador aqui. Você tem o processador mais a placa-mãe. Porque a finalidade do gráfico integrado é você quebrar um galho. Encontra um gráfico integrado, quer quebrar um galho até a crise e dar uma amenizada para o cara comprar uma placa de vídeo. Qual placa de vídeo eu vou colocar no Atom 3000G? Bom, no Atom 3000G, pelo fato de ele ser 2 núcleos e 4 threads, você vai conseguir colocar a placa de entrada mesmo. Não adianta você vir com placa melhorzinha. Ele vai gargalar mesmo com placa de entrada, porque ele é um dual core. Então, você vai colocar ali uma 1050Ti, uma 1650Ti, estourando-se, estourando muito, pesando muita amizade, uma 1650Super, uma 5500XT ou uma RX 580. O bom mesmo de você coasar com ele aí, cara, é uma 1650Ti, é mais equilibrado, uma 1050Ti. Você pode colocar também RX 570, uma GTX 970, aquela GTX 960 dá para colocar com ele. Ele vai gargalar praticamente em todas essas placas, só que o gargalo não vai ser um problema, não vai prejudicar tanto a experiência. Agora, é um processador fraco. Então, o ideal é assim, você compra. Quando começar a melhorar as coisas, você compra uma placa de vídeo dessa, coloca com ele, começa a melhorar muito a sua jogatina, só que você vai ver que ele não tem muito poder para segurar 60 frames, mesmo com placa de vídeo, ele é um processador fraco. Aí, o que você vai fazer? Um upgrade de CPU. Aí, você vai pôr um 3600 para trabalhar com essa placa de vídeo e assim você vai caminhando. Então, é um produto que... a ideia dele é isso, você quebrar um galho, depois você comprar uma placa de vídeo de entrada, de boa qualidade por Full HD, depois você trocar ele num processador melhor. É mais ou menos a ideia que a gente sinaliza para quem vai fazer o investimento desse produto, tá bom? A gente tem também, aqui na Terabyte, os SSDs da HikeVision que continuaram em promoções. Continuam em promoção, ainda mais uma semana que a Terabyte deu nesse produto. Os SSDs da HikeVision estão custando com uma garantia de 3 anos com todo o suporte da Terabyte. Então, se você quer comprar um SSD no Brasil com uma garantia boa, com uma segurança a mais, esse SSD da HikeVision na Terabyte é a melhor opção no Brasil. Eu falo isso assim, disparado. Qualquer empresa que você pesquisar no Brasil não vai ter um SSD com 3 anos de garantia com o suporte que a Terabyte vai te dar via RMA. R$ 149,00 é um excelente preço, sim, para um produto de 120 GB no cenário nacional, nacional, e com 3 anos de garantia. Eu lembro que antes dos preços aumentarem de SSDs, R$ 120,00 a gente encontrava aqui no Brasil em promoções boas por R$ 120,00. Já teve na Black Friday por R$ 100,00. Aí foi subindo o preço, aí você encontrava ele na faixa de R$ 150,00, e depois que subiu de vez ele passou a R$ 200,00, R$ 180,00 em promoções, R$ 170,00 a gente gritava até urgência aqui. R$ 149,00 é uma coisa interessante pelos 3 anos de garantia que está aí para você. Bom, e tem o SSD de 240 GB da HikeVision, está vendo? Está por R$ 249,00 também, que é um preço bem interessante, levando em consideração os 3 anos de garantia que você vai ter. Essa opção é uma opção interessante, tá? O de 240 GB é interessante, na minha opinião, e ele é melhor reequilibrado. Por quê? Você aqui tem o Windows, não considerar o Windows aí com alguns programas que você tem uns 40 GB mais ou menos, você vai ter ali 180, 160 GB para você instalar jogos. Dá para instalar uns dois jogos pesados nesse SSD de 240 GB mais o Windows. A versão aqui de 120 GB é complicada, dá para instalar se der apenas um jogo. Esse SSD de 120 GB é interessante, assim, se você tiver um HD. Ah, eu tenho um HD aqui no meu PC de 500 GB ou então de 1 TB. Você compra o de 120 GB para economizar, você instala o Windows nele, vai melhorar muito o desempenho do seu PC, vai ajudar muito o carregamento do Windows, que é muito pesado. Você vai ganhar bastante velocidade na inicialização. E de quebra dá para colocar um jogo ainda pesado, né? Que indica SSD para rodar. Agora, esse aqui é mais interessante que você consegue colocar dois, bobear três jogos na máquina instalado no SSD de alta velocidade. Então, você tem essas opções interessantes. Bacana? E aqui na Combat, um abraço para o Fernando, para o Murilo, para o Kevin. A gente tem o SSD, cara, de 512 GB da Win Memory, que é uma marca nova que está surgindo por aí. Porém, a Combat é uma empresa extremamente correta, extremamente séria. Está com o canal aqui há muito tempo com o nosso canal, quase um ano já nessa parceria. Eles estão dando a garantia de um ano por conta própria deles, diretamente com eles. Então, você tem essa segurança que a empresa é correta, que vai te dar um suporte, pelo menos durante um ano. E o preço que eles estão vendendo, esse de 512, é sensacional. 359, é um preço fantástico. Dá o quê? 70 centavos, mais ou menos, por giga. Sensacional esse valor. Esse aqui é interessante para o cara que vai montar um PCzão. E, tipo assim, o cara vai montar o PCzão e quer só colocar o SSD. Não vai ter HD, não vai ter nada. Então, o de 502, ele é bem dimensionado para esse propósito. Bom, e o AliExpress? Vocês me perguntam, no AliExpress você sim vai comprar mais barato. Na verdade, você vai comprar, pelo mesmo preço, praticamente o dobro do espaço, não esse de 512. Você não compra um tera no AliExpress por 350 reais. Mas, assim, eu vou pegar aqui a tera abaixo para ilustrar melhor. No AliExpress você paga 250 ou num de 480 gigas, e no Brasil você leva um de 240. Mas qual que é a vantagem do Brasil? A garantia. Você tem três anos de garantia na tera. No AliExpress a vantagem que você vai ter é que você vai comprar, vai pagar o mesmo preço, só que você vai conseguir mais espaço. Você vai conseguir o dobro de capacidade, mais ou menos isso, mas não tem a garantia. Entendeu? Você tem que pesar essas coisas aí, se você quer mais garantia ou se você quer mais espaço. Bacana? E aqui na Pichal, a Pichal está de parabéns, cara. A Pichal está forte no mercado aí, está trabalhando bastante aí, está alfinetando todo mundo aí, cara. Ela trouxe a memória RAM batendo, assim, para valer semana passada. Continua essa semana, então a gente agradece a empresa aí, porque isso ajuda o consumidor. Essa competição no mercado é crucial para a gente conseguir preços melhores. A gente tem a memória da Crucial, que é muito boa, que inclusive eu tenho, né? A Crucial utiliza chip micro nas suas memórias, que é um chip de excelente qualidade, inclusive para o overclock. 8 GB, 3.000 MHz, CL1516. Isso aí é uma das melhores memórias que tem no mercado, 3.000 MHz. A latência dela é excelente pelo preço. R$ 249,00 é um preço muito agressivo. Muito agressivo mesmo, é um preço sensacional para o Brasil. Para você ter uma ideia, no AliExpress, você compra R$ 250,00 lá, né? O Dual de 16 está saindo a R$ 500,00 naquelas RGB 3200, no Ali. Enquanto você pega no Ali 2666, está R$ 200,00, né? R$ 400,00, o Dual de 162666, aquelas latências ruins. Então, assim, no Brasil, 250, uma memória 3.000, é um preço bem interessante mesmo que a Pichal colocou para a gente. Eles têm também a memória da Tino Group, R$ 300,00 por R$ 259,00. E para mim, cara, na minha opinião, essa aqui vale a pena. A latência dela é pior, mas assim, é a CL16, né? A latência dela é a CL1618, que não é uma latência ruim, não, cara. E, tipo assim, ela já é R$ 3,200,00. Então, se você for comprar o R$ 3,600,00 aí, você não precisa fazer overclock, é só ativar o XMP. Essa marca Tino Group é uma marca boa também. Então, vale a pena, cara, na minha opinião. Você já investiu R$ 10,00 só, você compra R$ 3,200,00. Não é uma memória ruim, não tem uma latência ruim, tem uma latência boa. E esse preço, a Pichal mudou super bem nele também. E se você quer RGB, tem a memória da Tino Group R$ 3,200,00. Ela já ficou mais barata, ela estava R$ 300,00, aumentou um pouquinho, mas, mesmo assim, ainda continua sendo um bom custo-benefício. É a Tino Group RGB de 8GB R$ 3,200,00 por R$ 319,00, que é um preço bem ok. E ela também é CL16, a latência dela é uma latência interessante. E no AliExpress? No AliExpress, eu volto a falar, você consegue, sim, comprar mais barato, mas não tem a garantia. A memória no Ali tem uma taxação média de 7%. Uma a cada 13 pessoas são taxadas. Então, você tem que levar essas coisas em consideração. Quer pagar um pouco mais barato? O AliExpress vai te suprir isso. Mas lembre que é da hipótese da taxação que vai virar o preço do Brasil se você for taxado, e a questão da garantia. Quer mais segurança? Compra no Brasil. Ah, não preciso de um preço mais agressivo. O AliExpress é uma opção mais interessante para você. Eu espero que você tenha gostado, os abençoe a sua vida. Tamo junto, deixa meu like, vai, não custa nada. Um beijo do Giga, se inscreva e até a próxima. Um beijo do Giga, se inscreva e até a próxima.